Fala pessoal, beleza? Então galera aqui, quem fala é amigo, é no vídeo de hoje pessoal Eu vou estar trazendo pra vocês aqui, dois pagamentos que eu recebi desse aplicativo aqui pessoal Paga no Paypal, paga rápido, beleza? Então antes de começar, não esqueça de deixar seu like Inscrever-se aqui no canal e ativar aqui o sininho das notificações para não perder a atualização aqui do canal Caso você queira participar de um grupo que eu estou no Facebook com mais de 57 mil pessoas Onde você vai poder compartilhar links, códigos e provas de pagamentos de aplicativo O link vai estar na descrição, vai ser uma boa você estar para o grupo porque você vai ter um alcance aí de mais de 8 mil pessoas por publicação Então você vai ganhar com referência e vai estar compartilhando seus ganhos aí com a galera no grupo Se você quiser participar de quatro grupos que eu estou no WhatsApp, o link vai estar no comentário fixado E se você tiver qualquer dúvida é só me seguir aí no Instagram e me chamar no direct Beleza? O aplicativo paga pessoal, paga certinho aí no Paypal Aplicativo sininho, vou estar mostrando aqui pra vocês, ele não está pessoal disponível na Play Store O link vai estar aí no comentário fixado E pra você estar ganhando, você não precisa estar investindo nada, beleza? Então pessoal, ó Vai aparecer jogos aqui, ó, certo? Na página inicial Beleza? É só você jogar pessoal, pra você estar ganhando os pontos Certo? Clicando aqui em ganhar Também vai aparecer jogos, ó Só esperar carregar, vai aparecer jogos aqui Aqui na opção convidar Você, convidando cada amigo pessoal Você vai ganhar mil moedas e duzentos e quarenta diamantes Beleza? Clicando aqui na opção de jogo Vai aparecer também pessoal, ó E pra você estar sacando, é só clicar aqui na opção loja Vai ter aqui a opção, ó Paypal, Play Store, Amazon e Playstation Clicando aqui em resiste pessoal, ó Vocês vão ver que eu já fiz vários saques aqui E já recebi do aplicativo Pra você estar fazendo o saque O saque mínimo aqui, ó É cinco mil moedas e cinco mil diamantes Vamos estar clicando aqui e vamos estar fazendo o saque Beleza? Então como vocês viram lá pessoal O aplicativo paga, paga certinho E aí você não tem segredo, beleza? Não tem segredo Certo? É só você baixar o app e começar a ganhar um dinheirinho extra aí pessoal Na internet, certo? Então é só você estar jogando É só você baixar os jogos aqui Ó, vários jogos aqui onde você vai estar ganhando moedas E vai estar ganhando diamantes, beleza? Então o aplicativo paga, paga certinho Vou estar deixando um link aí no comentário fixado pessoal Pra você estar ganhando Beleza? Então o link é aqui Você não precisa estar fazendo nada É só copiar Enviar pra um amigo seu Caso queira estar ganhando, ó Certo? E aqui como eu falei pra vocês Em loja pessoal Vai aparecer aqui as opções de saque Só você colocar seu e-mail aqui do Paypal E clicando aqui em resiste Vai estar aqui, ó Como eu mostrei pra vocês pessoal Todos os saques que eu fiz, ó Já recebi todos Certo? Então o último aqui, ó Está em análise Que foi o saque que eu fiz aqui com vocês Beleza? Então o app paga Paga certinho Vou estar deixando um link aí No comentário fixado Então não esquece de deixar o like Inscrever-se aqui no canal Obrigado pelo acesso É nóis Tamo junto E até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau